O acidente foi na PR-475, na comunidade de linha Flor da Serra, entre Francisco Beltrão e Verê. Envolveu esse carro com placas de Verê e esse outro emplacado em Capanema. De acordo com informações colhidas no local, o motorista do HB20 tentou uma conversão para entrar em uma estrada rural, causando o acidente. No carro estava um casal que sofreu ferimentos e foi atendido por equipes dos bombeiros e SAMU, e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. No outro, o motorista sofreu ferimentos no tórax e foi encaminhado ao hospital regional. Tchau!